Olá a todos e a todas, meu nome é César, sou pesquisador do Grupo Nupedor. Nos dias 18 e 19 de novembro de 2020, acontecerá um evento online, a nona edição do simpósio Reforma Agrária e Questões Rurais. O tema será Relação Campo-Cidade em Discussão, superando dualidades em tempos de pandemia. A programação contará com conferências, mesas redondas, sessões temáticas, rodas de conversas. As inscrições são gratuitas e os melhores trabalhos farão parte da revista Retratos de Assentamento, Qualis A4. Conto com você!